Olá gente, boa noite. Eu sou o Grupo 4 e faço parte da apresentação sobre câncer de colo de útero. O grupo é composto por mim, Djalma Figueiredo Neto, pela Eluane de Almeida e pela Érica de Moraes. Paz. Prevenir é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que te amam. Priscila Rodigueiro No século XX, iniciou-se um programa de incentivo a pesquisas e métodos de rastreio do câncer de colo de útero. Entre 1900 e 1910, os ginecologistas desenvolveram um modelo de prevenção, baseado na observação através do colposcópio. Nos anos de 1960, a colpocitologia oncótica passou a ser feita no país e, a partir da década de 70, inicia-se as campanhas. Em 1990, com o SUS, o Instituto Nacional do Câncer passou a coordenar essa política. Em 1996, iniciou-se a implementação do Programa de Controle do Câncer de Colo de Útero. Dois anos depois, o Ministério da Saúde recabeçou o projeto e iniciou o rastreamento da doença nacionalmente. O trabalho é dividido em conceito, diagnóstico, prevenção e tratamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Conceito Câncer de colo de útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à distância. Há dois tipos de carcinomas invasores, carcinoma epidermóide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso, e o adenocarcinoma, tipo mais aro, e é que acomete o epitélio glandular. São casados pelas infecções persistentes por tipos oncogênicos do papiloma vírus humano, mais conhecido como HPV. É uma doença insidiosa que pode ser assintomática e evoluir com sangramentos vaginais, intermitentes ou após a relação sexual. Secreção vaginal anormal e do abdominal, associado com queixas urinárias ou intestinais. A Organização Mundial de Saúde estima que o câncer atinja anualmente pelo menos 9 milhões de pessoas, e há cerca de 5 milhões que morrem de decorrência da doença. Atualmente, ela é a segunda causa de morte por doença na maioria dos países, sendo superada apenas pelas doenças cardiovasculares. O colo de útero é, depois do câncer de mama, a segunda localização anatômica mais frequente do câncer na população feminina no Brasil, e é responsável por 15% das ocorrências de tumores malignos em mulheres. Considera-se que a infecção pelo papiloma, vírus humano, representa o principal fator de risco para o câncer de colo de útero. Outros fatores foram identificados como risco, como socioeconômicos e ambientais e hábitos de vida, que incluem início precoce da atividade sexual, pluralidade de parceiros sexuais, o tabagismo, os hábitos inadequados de higiene e o uso prolongado de contraceptivos orais. Em estágios iniciais, o câncer de colo uterino é assintomático e a descoberta da doença se faz por meio de resultados e exames, que vamos falar daqui a pouco. Quando o câncer não é diagnosticado em sua fase inicial, já existe a invasão grosseira do colo uterino e de tecidos adjacentes, podendo apresentar sintomas como sangramento durante relação sexual e dispareunia. A conduta terapêutica pela lesão neoplástica maligna do colo de útero se fundamenta no diagnóstico, estadiamento e prognóstico da doença. Epidemiologia. 570 mil novos casos por ano no mundo e é considerado o quarto tipo de câncer mais comum em mulheres. Números de óbitos agora mais recentes são de 6.596 óbitos. Pode passar. Diagnósticos. Os diagnósticos definidos requer biópsia. São feitos dois tipos de exame. Exame específico para o colposcopia, que é um exame específico para análise do colo uterino, requer a solicitação médica. E ele é um procedimento médico que avalia o tecido do útero, da vagina e da vulva por via de instrumentos que amplia e ilumina estas estruturas. Já a citopatologia oncótica, também chamada de preventivo ou papanicolau, é um exame simples e rápido que colhe células do colo do útero para análise em laboratório. Seu principal objetivo é prevenir contra o câncer de colo de útero, ele também tem esse nome por causa de seu inventor, o médico romeno Georges Papanicolau, que o tornou célebre nos anos de 1940. Pode passar. Essas lesões são lesões... lesões sigulares ao câncer de colo de útero, que na figura de número 1 a gente pode ver um adenocarcinoma, na figura de número 2 a gente vê uma neoplasia invasiva e na figura de número 3 um adenocarcinoma. Pode passar. Sinais e sintomas. O primeiro sinal é o sangramento vaginal intermitente, o segundo já vem a partir de corrimento vaginal de cor mais escura e de cheiro forte, o terceiro é a diminuição do apetite, quarto, emagrecimento, o quinto pode ter até hemorragia, o sexto, dores na lombar e no abdômen, e o sétimo, mais palpável no colo do útero. Pode passar. Não é indicado ir ao médico apenas quando estiver muito doente, não é indicado realizar o preventivo antes dos 25 anos e ignorar as lesões, máculas, placas que apresentam na região vaginal. O correto é observar o corrimento vaginal, se tem dor, cor e quantidade diferente do habitual, realizar periodicamente o preventivo e observar o aparecimento de lesões na região da vagina. Pode passar. Prevenção. A prevenção se dá através de uso de preservativos, que a gente vem aprendendo desde a escola de base, né? A visita periódica ao médico, fazer preventivo, geralmente. O exame do Papa Nicolau, toda mulher deve fazer. E a vacinação que é oferecida nos postos para meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14. Pode passar. Torna-se fatores de risco. Infecção pelo HPV, multipariedade, múltiplos parceiros, idade abaixo dos 30 anos, é mais fácil ter o câncer de colo de útero, tabagismo e o uso de anticoncepcional vioral. Pode passar. A gente tem uma campanha, né, do Outubro Rosa, que também fala sobre a prevenção da mulher, que relata sobre, não só contra o câncer de mão, mas também contra o câncer de colo de útero. Pode passar. Etiopatologia. É fácil ter... Acontecer... Acometer casos de câncer de colo de útero no histórico familiar das pessoas. Nas consultas, recomenda-se sempre que o médico questione sobre a existência de câncer na família. Se a pessoa tiver HPV também, e tem que fazer os exames das células, né, que, podendo ou não, esse processo pode ter sido acarretado do HPV que a pessoa pode ter tido. Pode passar. Números de casos 16.710 são os números de casos estimados para 2020. Pode passar. O tratamento se dá no primeiro estágio, estágio 1 a 1. Invasivo do estroma a mais de 3 milímetros de profundidade e a... até 7 milímetros de extensão. Se dá através de conização, em casos de pacientes jovens, sem prole definida, esterectomia abdominal, tipo 1, ou vaginal. A escolha do cirurgião. A braquiterapia em casos de contraindicação absoluta de tratamento cirúrgico de mulheres com câncer multifacional sincrônico endocervical e vaginal. O estágio 2 se dá pela invasão do estroma menor que 3 milímetros e até 5 milímetros de profundidade e até 7 milímetros de extensão. É recomendada a esterectomia abdominal, mas a biópsia intraoperatória seletiva de linfonodos pélvicos, se não há invasão do espaço linfo-vascular. É também indicada a esterectomia radical modificada, mas a biópsia intraoperatória seletiva de linfonodos pélvicos, se há invasão do espaço linfo-vascular. E também é indicado a ART exclusiva, em casos de pacientes não eleitos para cirurgia. Pode passar. Estágio 1B e estágio 2A O tamanho do tumor é fator relevante na escolha do primeiro tratamento. O resultado do tratamento cirúrgico é idêntico ao da ART exclusiva, que é um esquema 3, ressaltados a possíveis complicações, sequelas e segmentos. Estágio 2B, 3A, 3B e 4A RT exclusiva e tratamento cirúrgico paliativo para estágio 4A dependendo de indicações individualizadas. Estágio 4B São controversos os tratamentos do câncer avançado do colo uterino, sendo a QT e a ART e cirurgias paliativas indicadas de acordo a cada caso. Pode passar. Recidivas. A conduta depende do tratamento pélvico nos casos de recidiva central sem invasão da bexiga ou do reto. Faz esteração pélvica se não houver edema de membros inferiores ou linfonodos para aórticos acometidos. Já no caso de recidiva pélvica ou linfonodal após o tratamento cirúrgico radical indica-se a RT externa. A RT externa mais a bracterapia se recidiva em cápsula vaginal dependendo do volume tumoral e da baixa probabilidade de benefício da dose radical. Será considerada da radioterapia paliativa? Nota. Cirúrgica de resgate pode ser procedido nos casos de resposta parcial ou recidiva após o RT. Pode passar. situações especiais no tratamento do câncer de colo uterino. Na gestação. O tratamento do câncer cervical na gestação é dependente principalmente do desejo da mulher ou do casal e de intensas discussões éticas em juntas médicas e em comitê de ética. Estádio 1A. Tratar o câncer conforme descrito nos sub-itens 3.1 e 3.3 da tabelinha que eu vou mostrar lá embaixo após o término ou interrupção da gravidez dependendo da decisão do casal. Estádio 1B. Até a 12ª semana de gestação esterectomia abdominal radical com o feto intrauterino. Após a 12ª semana gestação cesariana e posteriormente esterectomia abdominal radical. Pode passar. Estádio 2, 3 e 4A. RT exclusiva conforme a idade gestacional e a viabilidade fetal. Gestação até de 24 semanas. Decisão pela mulher ou pelo casal de interrupção ou continuidade da gestação até a viabilidade fetal. Estádio 4B. Tratamento paliativo com condutas individualizadas tanto no ponto de vista do câncer como da gestação. Todos os procedimentos devem ser rigorosamente esclarecidos à mulher ao casal ou ao responsável pela doente devendo ser submetido a sua anuência formal. Todos os aspectos legais devem ser considerados. Pode passar. O carcinoma invasor em estádio 2A achado em peça de esterectomia simples. RT pós-operatório. E em paciente jovem com doença residual procede-se a parametrectomia. Já o carcinoma de colo upus esterectomia subtotal em pacientes com câncer diagnosticado no colo remanescente. O tratamento pós-esterectomia subtotal é feito conforme já descrito para os respectivos estados tumorais. Pode passar. Isso aqui explica mais ou menos o estadiamento, o canal cervical, a service, o tecido cancerígeno, a vagina e o sangramento, mostrando a estrutura. aqui mostra como seria serviço normal, o estágio inicial 1B, o estágio tardio 1B, o estágio 2B, para entender melhor a forma de tratamento. Pode passar. E aqui está a tabelinha que explica mais ou menos como devem ser feitos os tratamentos. Pode passar. Esse foi o trabalho apresentado pelo grupo 4. e aqui estão as referências do trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.